Quem foi que disse que eu não sei dançar? Quem foi que disse que eu não sei cantar? Quem foi que disse que eu não sei cantar? Quem foi que disse que eu não sei dançar? Se enganou, se enganou, se enganou 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 Eu vou mostrar pra vocês Como se dança agora Vai ser pra valer Sem muita demora Eu vou mostrar pra vocês como se dança agora Vai ser pra valer sem muita demora Eu quebro e remexo, eu subo e desço Como a dança pedi, tudo isso pra todos acreditarem em mim Eu quebro e remexo, eu subo e desço Como a dança pedi, tudo isso pra todos acreditarem em mim Então venham comigo dançar, passos pra lá e pra cá Sei que vocês vão gostar, tenho certeza que irão se amarrar Venham comigo dançar, passos pra lá e pra cá É só me acompanhar, tenho certeza que todos vão gostar